A Anvisa aprovou o registro de mais um genérico inédito. A substância, que ainda não tem concorrente no mercado, é indicada no tratamento da depressão mental. Este ano, a agência já aprovou 12 novos medicamentos genéricos. Outros 23 foram registrados no ano passado. Isso significa que os pacientes e médicos terão novas opções e um custo a um custo mais acessível. Os genéricos chegam ao mercado com um preço 35% menor do que os medicamentos de referência.